Olá, sejam bem-vindos ao curso de capacitação IFRR módulo 2, assessoramento pedagógico. E estamos perpassando por mais uma unidade, a unidade 3, desenvolvimento do plano de ensino de atividades não presenciais. Eu sou a professora Larissa Sombra e estaremos juntos no decorrer de mais uma unidade. E nela, nós já aprendemos sobre como posso inserir o plano de ensino de atividades não presenciais no SWAP, nosso primeiro vídeo. Como posso desenvolver o plano de ensino de atividades não presenciais, nosso segundo vídeo. Nosso terceiro vídeo, quando foi com a nossa professora Juliandri. E ela falou um pouco mais com vocês sobre o desenvolvimento do plano de ensino de atividades não presenciais para alunos com necessidades específicas. E agora, nesse vídeo, nós vamos falar como posso editar e concluir o plano de ensino de atividades não presenciais no SWAP. Vamos lá? Voltemos, então, ao nosso SWAP. E eu vou apresentar para vocês novamente a tela. E aqui, vocês podem ver que aqui tem todos os planos de ensino, né? Que nós desenvolvendo juntos. Aqui o plano de ensino para alunos com necessidades educacionais específicas e plano de ensino para o nosso componente curricular, que é o módulo 2, assessoramento pedagógico. Então, aqui, eu vou clicar em procurar na lupa. E aí, eu vou ensinar para vocês algo mais, algo que não estava nesse sub-item, que é clonar. Para você que é professor e vai desenvolver vários planos de ensino no decorrer do período letivo, você faz vários planos de ensino, certo? Então, você pode clonar aquele que você já realizou e está editando. E é isso que nós vamos ver agora. Você vem aqui nos botões, no botão ações, esse botão preto. E aqui, você vai clicar e vai aparecer a única opção, clonar. Você vai clicar em clonar. Vai aparecer todos os dados. Você vai descrever aqui. Plano de ensino. módulo 2 unidade 3. Só um exemplo de nomenclatura, porque nós já vimos como o preenchimento correto deve ser realizado. E aí, você clica aqui em salvar. Você clica em salvar. Larissa, o meu componente curricular é inglês, instrumental para o subsequente. Então, você vai colocar aqui, plano de ensino, na descrição, no assunto, qual é o seu plano, o seu plano que você vai desenvolver. E aí, você vai clicar em salvar. Então, aqui o setor dono é muito importante você estar selecionando. Coloquei da app. E aqui, então, estão as seguintes teclas, né? Os botões concluir, compartilhar, editar. E aí, você vai colocar, você vai clicar em editar. Ok? E aí, você vai editar. Tem aqui texto e dados básicos. Você vai clicar em textos. Ah, mas eu não consigo visualizar muito bem, Larissa. Tá muito pequeno. Vamos maximizar o nosso documento? Você clica, então, aqui, ó. Maximizar. Pronto. Nosso documento já está aqui. Colocar um zoom para vocês enxergarem um pouco mais. Pronto. Então, aqui, eu ensinei para vocês como clonar um plano que já está em andamento ou concluído para você estar realizando novos planos a partir daquele documento que você já realizou. Interessante, não é mesmo? Então, você vai editar aqui toda a parte de cabeçalho conforme for a sua necessidade. E, é claro, a emenda, as competências e habilidades. E aqui, abaixo, o acompanhamento pedagógico, as estratégias, né, que você vai desenvolver, as atividades integradas, se houver, e as referências básicas. Então, editado o documento, você vai aqui, após editar todo o documento, tá? Mudar todas as informações para se adequar ao seu novo planejamento. Você vai clicar novamente aqui, que você maximizou, e agora você vai minimizar a tela. Minimizando, vai nessa outra tela, e aí tem salvar e visualizar. Você vai clicar em salvar. Salvou o documento, você clica em salvar e visualizar. Salvando e visualizando, aqui, então, você já tem realizado todas as edições necessárias para o seu novo planejamento. E aí, você vai clicar em concluir. E assim, você vai estar realmente concluindo a edição do seu planejamento. Aí vai aparecer a pergunta, né? Tem certeza que deseja continuar? Ok. Pronto, então, seu documento já está editado. Você aprendeu hoje a clonar o documento, a editar e concluir. E aqui ao lado, tem todas as informações do documento. Tem o dia que foi criado, tem o dia que foi tentativa de assinatura ou rejeição, entre outros. E assim também, como tem as opções de revisores, os interessados, as vinculações dos documentos, e os processos nos quais esse documento está inserido. Espero que esse vídeo tenha sido um vídeo de muita aprendizagem. E no próximo vídeo, nós vamos aprender um pouco mais sobre como posso solicitar a revisão. Sim, como é que é o Larissa? Eu já aprendi a desenvolver o plano, já aprendi a editar e concluir, mas eu não sei como solicitar a revisão para a equipe pedagógica, conforme os vídeos que nós assistimos da unidade 2, do meu camp. E aí você vai aprender a solicitar essa revisão no nosso próximo vídeo. Espero que vocês tenham, estão tendo muito aprendizado nessa unidade 3. E, é claro, nós estamos desenvolvendo a melhor capacitação para que você, servidor, possa utilizar um pouco melhor as utilidades do swap. Nos vemos no próximo vídeo.